E a Fiat comemora a produção de 400 mil unidades do modelo Mobi na fábrica de Betim. Vamos conferir? Fiat registra a marca de 400 mil unidades de Mobi produzidas em Betim, Minas Gerais. O modelo está entre os veículos mais vendidos do Brasil, além de ser um dos nacionais mais econômicos do mercado. Versátil e com muita personalidade, o Mobi se tornou referência em eficiência e custo-benefício e vem se consolidando no mercado brasileiro. No acumulado do ano, o modelo está em quinto lugar no ranking nacional de veículos e fechou os dois últimos meses, abril e março de 2022, em terceiro. Todo esse sucesso se reflete também no marco que acaba de alcançar. 400 mil unidades do Fiat Mobi foram produzidas na fábrica de Betim. Vale dizer ainda que o modelo também é exportado e vendido em outros 12 países além do Brasil. Divertido para dirigir, muito econômico e com design moderno e robusto, o Fiat Mobi se tornou o queridinho das grandes cidades. Isso porque seu consumo de combustível é um dos mais baixos entre os veículos projetados e produzidos no Brasil. Lançado há seis anos como uma solução inteligente para o dia a dia, com suas dimensões compactas e seu uso inteligente, o Fiat Mobi é o único hatch de sua categoria capaz de rodar mais de 700 quilômetros com um tanque de combustível. Graças às recentes evoluções técnicas do seu conhecido motor Fire, ele pode rodar até 15 quilômetros litros com gasolina, segundo o programa de etiquetagem veicular. O Fiat Mobi se destaca ainda por seu conforto, acabamento diferenciado e espaço para o motorista. Para completar, o modelo ficou ainda mais moderno na linha 2023, que chegou ao mercado no último mês de março. Ele passou a contar com controle de estabilidade, controle de tração e assistente de partida em rampa, e o holder. Em suas duas ações, like e tracking, reforçando a segurança do modelo, que já tinha de série freios ABS, airbag duplo, sensor de pressão dos pneus e fixação Isofix, para cadeirinhas de bebês e crianças no banco traseiro. A caracterização da versão tracking ganhou novo visual e nova cor exclusiva cinza extrato. Todas as ações do Fiat Mobi vêm de série com ar-condicionado, direção assistida, travas e vidros elétricos dianteiros, sensor de pressão dos pneus, airbag duplo e freios ABS com EBD. Como opcionais, estão disponíveis retrovisores elétricos alarme, volante multifuncional com regulagem de altura e rodas de liga leve e escurecidas, além do exclusivo sistema multimídia Uconnect, com sistemas Android Auto e Apple CarPlay sem fio, item de série na versão tracking, lançada para completar a família Mobi em 2020. O modelo ainda é o único do segmento a oferecer conexão wireless sem fios. E aí